Portanto, o shopping popular, um dos mais bem conceituados, que é o terceirão. Aqui em João Pessoa, está completando 24 anos de funcionamento. Vamos conferir um pouco da história do shopping, que gera mais de mil empregos diretos. Veja na reportagem de Jair Maciandrade. João Melo, Socorro Neves e Maria do Carmo têm uma história em comum. Eles são comerciantes do shopping terceirão em João Pessoa, desde a fundação. O shopping está completando 24 anos de fundação este mês. São 24 anos de... lutamos, lutamos muito. A princípio foi muita luta, muito sofrimento aqui. Muitas pessoas passaram seus espaços, porque não tinham condições de arcar com a responsabilidade do pagamento do Banco do Nordeste. Mas os que sobreviveram, hoje em dia a gente trabalha aqui, trabalha... Eu acho um shopping popular, um dos melhores aqui de João Pessoa. Socorro explica como o shopping vem funcionando durante todos esses anos. Quando a gente financiou esses boxes, eles eram bem simples. Era um agrado de um lado, um agrado de outro e uma... Oi? Bancadinha na frente. Agora a gente fez reformas de... não de alvenaria, porque aqui a gente trabalha com MDF, né? Mas a reformação toda de MDF nos boxes. Então ficou... cada loja que a gente vê é praticamente loja em shopping. Tem lojas aqui de óculos que ficaram perfeitas, lindas. O terceirão, como é conhecido, foi inaugurado em 1999 e emprega 249 famílias. Elas eram todas vendedoras ambulantes que vendiam seus produtos nas ruas. Na época, a prefeitura cedeu o terreno e cada comerciante construiu seu ponto de venda com a ajuda de financiamento do Banco do Nordeste. Agora, 24 anos depois, todos olham para o passado e comemoram a conquista que tiveram através de muita luta. Eu sempre vivi daqui. Sempre vivi daqui. Minha despesa tudo é daqui. Eu não tenho outro ganho, não. É muita luta, realmente. É muita luta. Chega aqui de 8 horas da manhã e sai 6 horas, 5, 6 horas. Sai feliz. É, feliz, né? Ganhando pão justo. Ganhando pão digno, né? Feliz. Eu mesmo sinto gratificante. Para mim é gratificante. João Melo também comemora a conquista e relata que o shopping, ao longo dos anos, vem acompanhando a tendência do mercado. Mudou para melhor, né? Porque o comércio, você sabe como é o dia a dia, né? Ou você inova ou você não anda. Aí nas inovações, mudança de mercadoria do dia a dia, a gente vai andando, né? Acompanhando. Acompanhando para não parar. O terceirão tem uma variedade enorme de produtos. Entre eles, roupas, calçados, comida e joias. E quando se fala em produtos eletrônicos, informática e celulares, as opções são muitas. Esse consumidor, por exemplo, veio procurar um produto que não encontrou em nenhum outro lugar em João Pessoa. Eu vim procurar um suporte para esse tablet. Procurei na cidade inteira e não encontrei. Aqui eu acho que encontrei. Já seu Brasil vai viajar e resolveu comprar presentes para os amigos. Eu vim aqui uma vez, comprei para um amigo, vai dar presente. Agora eu estou indo para o Mato Grosso do Sul, lá para Campo Grande. E vai levar? É, e vou levar para uns 10 amigos. Vale a pena, vale a pena mesmo. E aqui é o melhor lugar para comprar. Você encontra tudo aqui também, viu? Pouca gente sabe, mas além do monitoramento de câmeras, o terceirão também possui seguranças disfarçados. Um deles permitiu falar com nossa equipe. Ele garante que o local é seguro e muito bem vigiado. Aqui eu sou bombeiro civil, sou socorrista, sou segurança, entendeu? E trabalho na, digamos assim, na camuflagem. Sempre olhando, orientando, procurando salvar vidas também, entendeu? Fazendo de tudo um pouco. Olha, é por isso que eu estava conversando agora há pouco com o Cacau e dizendo que Arapuã é grande e a cada dia se torna muito maior ainda, né? Porque somos nós que mostramos a realidade de uma vida real. Quantos e quantos homens e mulheres de bem não estão ali trabalhando, dando suor de si? As pessoas quando querem resolver qualquer problema, vamos ao terceirão. Lá você vai encontrar, você é muito bem atendido, tem um comércio. São mulheres, homens, pessoas adolescentes que trabalham ali no dia a dia e merecem todo o nosso carinho e respeito. São por essas e outras razões que em nome de todos, não vou citar o nome de ninguém para não dizer assim, não, o Osprevio dirigiu alguém, não. Todos, cada um tem um papel fundamental. Do pequeno ao grande comerciante. E é uma experiência ímpar o terceirão, quando foi criado, quando foi pensado, né? Ele foi criado exatamente para dar aquele suporte, porque as pessoas viviam no meio da rua, ao sol, relento, como eu acho que deveria cada um ter uma sistemática diferente. Por exemplo, a Feira de Jaguaribe. A Feira de Jaguaribe, toda quarta tem a Feira de Jaguaribe. Então já é um ponto específico onde a sociedade participa. Isso é fundamental. E o terceirão tem dado uma contribuição muito grande, principalmente na geração de emprego e rendas. Isso é fundamental.